Isso mesmo, pessoal. Encontramos o nosso novo apartamento. Bonjour, eu me chamo Dario, moro na França, e junto comigo você descobre que este país é muito mais que excelentes vinhos, queijos e pães. Seja muito bem-vindo ao canal Longe do Brasil. Eu sei, eu fiquei quase dois meses sem publicar vídeo. Por quê? Porque a gente encontrou um apartamento. Tadam! Bom, a entrada, a cozinha, o novo apartamento, esta parede, a gente vai derrubar ela, em algum momento vocês vão ver isso em vídeo, porque senão a cozinha fica, não é que seja pequena, mas a gente ganha um bom espaço, bem aqui, mas a parte mais legal vai ser isso aqui. Aqui vai ser o estúdio de música, de áudio, local de trabalho, vai ter muito vídeo saindo aqui, é bem grande, bem grande, bem iluminado, tem uma porta barra janela imensa aqui, vai ser legal. E justamente dentro deste tempo que eu fiquei sem publicar, é o tempo que a gente mudou, que a gente começou a fazer as reformas, eu vou explicar para vocês, espera aí, vou explicar. Champanhe lá da avó da Alex, literalmente, do vinhedo da avó da Alex. muito especial. Depois de muita busca, negociações E muita burocracia Finalmente conseguimos comprar o nosso apartamento Aqui na cidade de Compiègne E a ideia é explicar pra vocês como é que funciona O mercado imobiliário de compra e venda Aqui na França Este vídeo é a continuação de um outro vídeo Que eu já tinha começado a explicar como é que funciona Bom, os requisitos que a gente buscava no apartamento O bairro tranquilo não muito longe do centro De preferência perto da estação de trem Tentando também uma construção um pouco mais recente E a nossa busca aceitava até mesmo um imóvel Que a gente pudesse reformar Como investimento mesmo Bom, o que acontece? A Alex queria um apartamento e eu queria uma casa No final das contas a gente achou este apartamento duplex Que é o meio termo entre o apartamento e uma casa Então aqui no primeiro piso a gente tem uma cozinha A entrada, a cozinha E a sala principal Vai ter muito vídeo de reforma e coisas da casa Que a gente vai aprontar aqui Aqui embaixo da escada Eu vou montar uma biblioteca Vocês vão acompanhar isso no canal Em alguns vídeos daqui Daqui alguns vídeos mais adiante Esta parede, que é a parede da cozinha A gente vai derrubar ela Eu ia fazer uma cozinha tipo americana E lá em cima a gente tem dois quartos Banheiro Toalete E aqui na França eles separam Por incrível que pareça Eles separam onde você toma banho De onde você tem o WC É assim que eles fazem Não me pergunte porquê E aí tem também um Como é que chama quando você tem um espaço do guarda-roupa separado Dressing, 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 dressing Eu não lembro como é que se chama isso em português O nome vai estar aqui embaixo Porque eu realmente não lembro Continua aqui no vídeo Que a gente vai explicar um pouco mais De como é que foi o processo Para a compra do apartamento O que eu queria comentar com vocês É que neste momento Aqui na França O mercado está repleto de opções Para quem quer comprar Justamente por conta desse problema da pandemia mundial O turismo ficou quase inexistente Então a maioria dos imóveis Que eram utilizados para aluguel temporário Aluguel de curta duração Como o Airbnb, por exemplo Estão sendo vendidos E não só na capital em Paris Mas na França inteira Então o mercado francês Ele recebeu uma avalanche de imóveis Disponíveis para venda E justamente pela baixa dos preços Que a Alex e eu começamos a buscar um imóvel Bom, por questão de privacidade Das pessoas que estavam vendendo o apartamento Das pessoas que estiveram envolvidas Em todo esse processo Eu não filmei Mas eu vou contar para vocês Como é que foi o processo Já durante a busca A gente também procurou um corretor financeiro Que aqui se chama Cortier Para qual finalidade? Esse profissional vai te ajudar A encontrar a melhor opção de pagamento As melhores taxas de juros E isso ele vai fazer Buscando em diversos bancos E instituições financeiras Então como é que funciona? Ele vai te pedir uma porrada de documentos E com esses documentos Ele vai fazer uma avaliação prévia Do que você consegue pagar por mês Do que você consegue pagar ao longo dos anos E do que você já tem Para poder dar o investimento E de fato agiliza Ter esse tipo de profissional? Com certeza agiliza E com certeza vale a pena Porque você vai pagar uma fração Dentro do montante que você pretende investir Afinal o profissional vai trabalhar de graça, né? Então depois de feita A avaliação preliminar do teu crédito Durante alguns dias ele vai fazer O profissional vai fazer essa pesquisa E depois ele te dá um papel Com as melhores ofertas E as melhores taxas de juros também E só fazendo um adendo Com relação a taxa de juros Do mercado imobiliário na França Neste momento a taxa de juros Varia de 2 a 1% ao ano Que vem a ser uma das mais baixas Das últimas décadas Como eu expliquei para vocês Por conta dessa avalanche De imóveis disponíveis no mercado Então se você está buscando imóvel Para comprar na França Este é o momento E fica ligado que daqui a algumas semanas Eu vou fazer uma série Mostrando como um estrangeiro Residente na França Pode montar a sua própria empresa A gente chegou a visitar vários apartamentos E fez uma busca por semanas e semanas A questão é que o mercado imobiliário Aqui na cidade de Compiègne É muito dinâmico Como a gente fica perto Entre aspas Perto de Paris Aqui na cidade tem muita gente Que mora Mas trabalha em Paris Isso porque o salário Que se paga em Paris É um dos mais altos da França Assim como o preço dos aluguéis E dos imóveis Bom, a gente passou algumas semanas Procurando até encontrar Algumas opções mais interessantes E no final a gente acabou optando por fazer uma oferta neste apartamento aqui Normalmente as pessoas colocam os imóveis à venda através de uma imobiliária Então o teu contato vai ser com um agente imobiliário A gente já estava certo que queria este apartamento Então a tarde a gente ligou para a gente imobiliário e falou assim A gente quer fazer uma oferta A gente imobiliário preparou a documentação E nos enviou E nisso a gente Depois de ter lido muito bem este documento A gente assinou uma carta de intenção de compra Onde continha o valor da proposta de compra Essa carta de intenção de compra É o que bloqueia a venda para uma outra pessoa Então a gente está interessado A gente quer comprar Depois de assinado por nós O proprietário tem que aceitar e assinar também Que ele aceitou essa carta de intenção de compra Depois de mais alguns dias ainda A gente recebe a prévia do contrato de compra e venda E é justamente nesse contrato que estão todos os detalhes Porque ele é uma prévia do contrato que vai ser assinado depois Com esse contrato Com essa prévia do contrato de compra e venda nas mãos Aí que a gente vai de novo L'Ancourtier Que é o agente financeiro O corretor financeiro Para que se possa ver mais propostas Já oficiais Sobre os valores financiados Isso leva mais uma porrada de dias O que eu posso dizer é que realmente valeu muito a pena E a taxa de juros que a gente conseguiu foi muito baixa E a proposta do banco também foi muito interessante Então depois de tudo aprovado Tudo negociado Banco escolhido Taxa de juros escolhida Valor de entrada Valor do empréstimo Aí o agente financeiro Te leva até o banco Para te apresentar para o gerente de financiamento Para o gerente de contas Depois disso A instituição financeira te envia o contrato de financiamento Com todas as informações possíveis e necessárias E aí você tem sete dias para poder assinar esse documento Não é que você tem até sete dias Você só consegue assinar depois de sete dias Existe uma regra aqui na França Que quando você vai fazer uma compra de esporte Você só pode realizar ela Depois de sete dias De refletir Não lembro como é o nome da lei ou da regra Mas é algo assim É para que você possa pensar Se realmente você aceita aquela proposta que te foi enviada Nesse meio Existe o cartório Você tem que escolher um tabelião Que vai ficar responsável Pela sua parte Pelos seus interesses E o vendedor tem um outro tabelião Em um outro cartório Que fica responsável pelos interesses dele Então depois de sete dias Assinamos o contrato Acabou aí? Não A França é extremamente burocrática É o país dos papéis Isso seguiu ainda por mais um bom tempo O tabelião responsável pelo nosso dossier Aqui se chama assim Dossier A tua pasta O teu projeto Chama-se dossier O tabelião responsável pelo nosso dossier Foi realmente muito ágil Muito prestativo Foi show de bola Agora Como a gente sempre tem que ter aquele Sete a um diário, né? A senhora tabelião responsável Pelos interesses do vendedor Atrasou em semanas As providências serem tomadas Com relação ao nosso dossier E detalhe A gente já tinha a data de entrega Do antigo apartamento Que era alugado A gente tinha que entregar o apartamento Para a imobiliária E tentar não ficar na rua No meio desse tempo O tabelião responsável pelo nosso dossier Foi incrível O cara super gente boa Agilizou tudo que ele pôde Inclusive ele fez coisas De responsabilidade Da outra tabeliã também Para adiantar o serviço Mas a tabeliã do vendedor Ainda assim Atrasou todo o processo Dá pra entender que eu tô um pouco puto Com essa mulher ainda, né? Mas ok Águas passadas Resultado A gente só tem a agradecer Ao tabelião responsável Para a nossa parte E nada a agradecer A tabeliã responsável Pela parte do vendedor Eu sinceramente Fiquei com um pouco de pena do vendedor Também não conhecia E não sabia Que essa tabeliã responsável Pela parte dele Ia enrolar semanas O vendedor Ex-proprietário deste apartamento Muito gente boa E ele tava louco Pra poder mudar da cidade Porque ele justamente Tava vendendo Porque ele precisava Mudar da cidade Então entre Começar a busca Pela compra de um apartamento Até assinar o contrato Foram mais ou menos Quatro meses Isso pra você ter ideia De como funciona A burocracia Aqui na França Eu juro que eu tentei resumir Da melhor forma possível De como foi esse processo E sim A gente tá muito feliz Com o apartamento Não é o apartamento Que a gente buscava É muito melhor Do que a gente buscava E fica ligado Que vai ter Vídeos de reformas E coisas de decoração também Muito obrigado A você que chegou até aqui Clica no like Inscreva-se aqui no canal Deixa um comentário Se você tem alguma dúvida De como funciona O mercado imobiliário Na França Nos próximos vídeos Eu posso responder pra vocês E a gente se vê A semana que vem Com um pouco de reforma Aqui do apartamento novo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.